Xadrez, criando debilidades posicionais. Nessa lição, veremos como são criadas as debilidades de casas que não podem ser defendidas por peões. Naturalmente, criar debilidades é um assunto complexo e existem muitos métodos de induzir o oponente a enfraquecer sua posição. Aqui veremos um exemplo típico. Estamos bem no começo do jogo e a posição é praticamente simétrica. A única diferença é que, enquanto as pretas rocaram, as brancas cravaram o cavalo preto em F6 com o bispo. Embora rocar seja, na maioria das vezes, uma boa ideia, aqui as brancas podem usar esse ganho de tempo para forçar uma debilidade na posição das pretas. Esta é uma posição muito comum de ocorrer nessa abertura conhecida como abertura dos quatro cavalos. Jogando o cavalo em D5, as brancas colocam mais um atacante, pressionando a casa F6. As pretas não têm possibilidade de trazer outro defensor para proteger o cavalo em F6. Nem podem movê-lo, pois perderiam a dama. Felizmente, elas possuem proteção suficiente para evitar a perda de material. As brancas capturam em F6, enquanto as pretas não têm escolha a não ser capturar com o peão de G7. Capturar com a dama levaria à troca pelo cavalo branco, com perda de material. Depois desta captura, a posição na ala do rei preto começa a enfraquecer. As brancas não ganharam nenhum material, mas as pretas expuseram seu rei, enquanto que os peões em F6 e H7 estão agora fracos, pois não podem ser protegidos por outros peões. A criação de debilidades é ponto fundamental no xadrez. Você acabou de ver o método básico de provocá-las.